Este ano, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai passar a cobrir 11 novos procedimentos cirúrgicos para o tratamento de câncer. Segundo o Ministério da Saúde, a medida vai mais que dobrar os recursos para cirurgias oncológicas, passando de cerca de 172 milhões de reais para 380 milhões em 2013. A última revisão dos atuais procedimentos cirúrgicos oncológicos foi realizada há 20 anos.